Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao Fuscas por aí. E hoje a gente fez compras, temos algumas coisinhas aqui. Eu comprei um filtro de ar novo, comprei um organizador de cabos, vamos ver se dá certo isso daqui. Comprei uma nova tampa do tanque, porque essas de plásticos dá sempre problema, mas eu só encontrei uma nova de plástico, parece que está melhorzinha essa. Comprei um desembaçante para o vidro. Quem anda de Fusca na chuva sabe os problemas que isso traz. Também cumprei um negócio que promete revolucionar nossas vidas. O que é isso aqui? Limpa tudo, estofado. Tem problema aqui no banco, alguma coisa, no teto principalmente, é tudo amarelo? Vamos testar? Vamos ver se tira tudo mesmo? E hoje é um dia, é uma coisa típica. Apesar de estar nublado, ainda não choveu, não tem um único jeito de a gente testar se embaça ou se não embaça com o desembaçante vai resolver, é fazendo isso aqui. Embaçou, correto? Agora nós vamos aplicar o produto e vamos ver se não embaça. E o que nós vamos precisar, um pano microfibra e a boca, né? Vamos passar em movimentos circulares. É um embaço diferente. E eu acho que ele sai mais rápido, olha lá. Já não tem. Então se você tiver também um ventinho já canalizado rapidinho, já vai. Como quebra-vento, no quebra-vento você joga. A gente já tinha terminado a gravação e resolvemos fazer um teste. Olha lá. Aqui, ó. Aqui a gente não passou. Funcionou. Eu tenho tido dificuldade com esse tanque. O meu era um já de chave, só que de ferro. Ele funciona bem na questão de virar, certo? Porém, a chave já está totalmente estragada, não presta para nada. E eu coloquei esse de plástico. Porque esse de plástico no dia a dia, no uso, também não se apresenta muito bom. Por exemplo, a chave aqui, você tem que travar aqui, você vira de volta e tira a chave e deixa ele aqui no bambu. Aí, eu usava ele com esse molho de chave. E é horrível isso aqui para você segurar a chave e virar, certo? Então, o que aconteceu? Ele ficou bem duro e eu falei, ó, vou trocar. De ferro é difícil achar. Eu comprei um novo. Está naquela caixinha que eu mostrei. Mostra aqui. Ele tem até uma fenda de silicone para evitar entrar água, né? E não enferrujar. E coloquei ele num chaveirinho à parte. Eu vou deixar, então, o chaveiro separado. Ele vai ficar junto, porém, é possível separar na hora do abastecimento. Isso tudo porque a chave só tira de lá quando você realmente trava, né? Quando você tranca o tanque. E aí, eu descobri que um dos motivos do cheiro da gasolina estar entrando dentro do carro é porque isso ficava mal fechado, porque não estava dando mais... Não fechava direito, corretamente. E aí, vazava a gasolina numa curva ou mesmo numa subida. Então, aqui, eu comprei isso aqui porque um dos meus organizadores de cabo, que é... Mostra aqui, lembra? Igual a esse aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá ok. O outro quebrou. O do lado de cá quebrou. E aí, só vende de parzinho. E aí, eu peguei e comprei. Então, esse aqui, eu coloco nesse buraquinho aqui, ó. Ele faz esse crack. Correto? Agora, a gente pega esses dois cabos daqui. Passa. Coloca aqui. Certo? Esse daqui, eu vou tirar, porque ele tá passado do lado contrário. Passo aqui e vou colocar ele de volta lá. Não quer prática nem tão pouco habilidade. Certo? Aí, evita dele ficar encostando aqui e esquentar. E fica mais organizadinho. Então, aqui, um produto que promete revolucionar nossas vidas. Como você pode ver, principalmente aqui, em outras áreas, o teto também está bem sujo. Eu vou fazer um teste aqui, que tá bem amarelo. Eu já tentei com outras coisas. Até a higienização interna não foi possível tirar. Então, a gente agita e vamos aplicar na área. Olha! Que espumento! Aí, tem que deixar agir um pouco, certo? Uma esponjinha daquela de lavar a louça. Você rouba da sua mãe. Não vou falar que for roubar da mulher, que é machismo, né? E vamos esfregar um pouquinho. Tem que ser com calma, né? Porque já é um... O teto já é... Antigo. Deu uma clareada. A gente pode tentar ir aplicando aos poucos. A mancha amarela clareou um pouco. E aqui, onde estava um pouco sujo, já ficou mais branco, ó. Nossa, velho. Tá aqui, nossa. Vamos tentando nesse lugar aqui, que é um outro lugar que estava bem preto, né? Bem sujo. Vamos deixar ele reagir por uns 30, 40 segundos. Aqui saiu, ó. Aqui tem saída. Aqui, então, melhorou bastante. Então, eu acho que se a gente ir aos poucos, aplicando em algumas áreas mais sujas mesmo, e menos queimadas do tempo, vamos dizer assim, a queimadura do tempo não vai resolver. Mas a sujeira em si, pode colocar que eu acho que vale bem a pena. E agora não vamos falar os preços, o quanto a gente pagou nisso tudo. Compramos em duas lojas diferentes e o organizador, a presilinha organizadora, eu estou colocando o preço aqui porque eu comprei na internet e não lembro agora de cabeça. O anti-embaçante custou R$ 4,95. A tampa do tanque nova, de plástico já com duas chaves, a reserva e a titular R$ 25,95. E a espuminha limpa tudo custou R$ 19,90, tá? A gente fez só algumas aplicações, depois o ideal é fazer tudo. E você, já usou algum desses produtos ou similar? Comenta aí, deixa nos comentários, vamos trocar uma ideia a respeito. Não está inscrito no canal? Se inscreve, ative as notificações, compartilha isso com o seu colega no grupo, né? De Fusca e na família também e até a próxima. Tchau!